Tá aqui, Sofie. Bom, gente, hoje eu resolvi gravar esse vídeo que a Júlia tá recebendo a visita pela primeira vez. A Sofie é amiguinha da Júlia aqui do prédio e eles sempre dessem brincar embaixo no jardim, mas nunca ninguém recebeu visitas, né, filha? E hoje a mãe da Sofie resolveu sair e daí ela não tinha como levar, porque ela foi levar outro bebê dela na escolinha. Júlia? Júlia? Que isso, filha? Não pode fazer isso. E aí ela pediu se eu podia ficar com a Sofie aqui pra brincar com a Júlia. Dei claro, né, que pode. E como elas vão crescer juntas, elas são dois meses de diferença. A Sofie tem um ano e três meses e a Júlia tem um ano e cinco. Então elas vão crescer juntas aqui no prédio. Liga, Sofie, o aparelho, ó. Você não sabe ligar? A tia liga pra você. Tá aqui pra tia ligar. A tia liga. E eu tô percebendo que a Júlia tá ficando com ciúmes dos brinquedos dela. Você tá guardando da Sofie, filha? Por quê? A Júlia nunca teve ciúmes de nada. E agora ela tá começando a ficar com ciúmes das coisas dela. Mas é muito importante pra ela receber sempre visita em casa, porque como ela não vai ainda pra escolinha, Então ela já vai aprendendo a dividir brinquedos e aprender, né, como se comportar com outras crianças. Hoje é o segundo dia de visita da Júlia. A Sofie veio brincar de novo, né, Sofie? Hoje é eu que fui lá buscar a Sofie pra ficar com a Júlia um pouquinho. Né, filha? Vai lá brincar com a Sofie. Pega os brinquedos lá da caixa pra você brincar. Ambas estão comendo bolachinhas de maizena. Hein? Vai pegar os brinquedos... Vai pegar o pônei lá pra Sofie? Pega o pônei lá, filho? Vai lá, Sofie, pegar o pônei com a Júlia. É? Vai lá com a Júlia pegar o pônei. É? Vai lá com a Júlia. A Júlia vai dar mais brinquedinhas pra você. É? Pega lá com os brinquedinhos com a Júlia. É? É o Mickey. Viu? É o Mickey. Essas crianças, né? Nossa, nesse um, um, um delas a gente entende tudo e mais um pouco. Gente, mas elas são tão inteligentes, elas entendem tudo. Tudo que a gente pede pra elas ir buscá-las, vão, elas pegam tudo. Mas não falam nada de preguiça. Quando começarem a falar essas duas aí, vai ser lindo de se ver. É, filho? Vai ser, ó, a Sofie tem um ano e três meses, só que ela é no tamanho da Júlia. Uma loirinha e uma moreninha. Né, o Pocotão, filha? Essa aí é a santinha da Júlia, pra proteger a Júlia no quarto. Né? Nossa senhora parecida. Imagina eu com duas assim, cuidando. Gente, eu acho que é maravilhoso você ter duas bebezinhas assim, né? Imagine duas gêmeas, no mesmo tamanho, na mesma idade, mesmo tudo. Você usa até as mesmas roupas. Brinquem com a Sofie, filha. Vai lá colocar as pecinhas. Tá dançando, Sofie? Então, dança. Assim, filha? Ó, perto aqui, ó. Não precisa ficar irritada, mamãe, ensina. Mamãe, ensina. Tem que pôr aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, assim, ó. Abre a portinha do brinquedo aqui, assim. Ó, você tem que abrir aqui, ó. Pega as bolachinhas. Parabéns. Parabéns. Você conseguiu. Agora coloca as bolachinhas aí. Vai, Sofie. Abre a portinha do brinquedo. Vai brincar de bonequinha agora, filhinha? Abre a portinha? Um... 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 De... Um... É, 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 é! Olha aqui filha, filha, dá tchau aqui, dá tchau Sophie, diga tchau gente, joga beijo aqui, joga beijo filha, Júlia, joga beijo, tchau, dá tchau, joga beijo, dá tchau, não vai dar tchau, dá tchau aqui Sophie, Sophie dá tchau